Olá, pessoal! Hoje eu venho trazer para vocês a resenha de seis tapetinhos econômicos. Esses modelos são super fáceis de ser confeccionados e também muito econômicos. Então, uma boa dica para quem faz para vender. Separei apenas esses seis aqui, mas no canal tem muitas outras videoaulas de tapetes fáceis e econômicos também. Cada um desses aqui vai ser listado de um a seis, para vocês acharem a videoaula que eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo, nos links, ok? Na descrição do vídeo vai ter o número de cada tapete com o link. Mas eu montei também uma playlist com vários outros modelinhos econômicos juntamente com esses aqui, ok? Mas estou trazendo apenas esses seis. Eu vou falar o peso e a medida de cada um, ok? Lembrando que todos esses modelinhos são todos econômicos. Eu só estou colocando de um a seis para facilitar para vocês acharem. Mas todos eles muito econômico, muito fácil de ser confeccionado. Para quem está iniciando também no crochê vai conseguir confeccionar essas peças. Esses modelos que eu estou trazendo aqui, eles não têm a passadeira para montar o jogo de cozinha. Mas se vocês quiserem a passadeira de qualquer um desses modelos, vocês deixem aqui nos comentários o modelo que vocês querem que eu traga a passadeira. E como eu vou numerar de um a seis, vocês coloquem o número que vocês querem que eu traga a videoaula da passadeira para vocês montarem o jogo de cozinha, ok? Então, eu espero muito que vocês gostem desse tipo de videoaula. Trouxe aqui alguns tapetes mais antigos e alguns mais recentes. Então, eu espero muito que vocês gostem, que vocês relembrem das videoaulas aqui do canal também. Algumas videoaulas vão ficando para trás. E muitas pessoas que estão chegando agora no canal não conhecem alguns modelinhos que tem aqui. Então, eu estou trazendo também para vocês relembrarem de algumas videoaulas. E para quem ainda não viu, passar a conhecer o modelo de tapete e ver a videoaula, ok? Então, agora sim, vamos iniciar a nossa resenha. Então, vamos começar por esse aqui. Esse aqui vai ser o primeiro modelo. Ele é o mais econômico de ser confeccionado. É um modelo espiral. Tem esse desenho aqui em espiral. É um modelo muito fácil de ser confeccionado. Até mesmo quem é iniciante no crochê consegue confeccionar. Trabalhei aqui esse bico de acabamento também bem simples e bem econômico também. Esse modelinho ficou pesando apenas 270 gramas. E ele ficou com uma excelente medida. Ele ficou com 70 no comprimento e 50 na largura. E como eu já falei, apenas 270 gramas. Então, ele é o primeiro mais econômico que eu tenho aqui no canal. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo com o número 1, ok? Sendo o número 1. Se vocês quiserem ver a videoaula dele, é só ir lá na descrição do vídeo, abaixo desse vídeo, e clicar. Então, vamos para o segundo modelinho mais econômico. Então, aqui está. Esse é o segundo modelinho mais econômico aqui do canal. Estou me referindo a tapetes ovais, ok? Todos os tapetes oval econômico. Lembrando que aqui no canal tem outros modelos também retangular. Mas, os econômicos ovais que eu estou trazendo aqui pra vocês. Então, esse aqui é o segundo modelinho mais econômico. Ele também ficou pesando apenas 270 gramas. Mas, eu coloquei ele como segundo mais econômico. Porque ele ficou com 44 a 45 na largura. Ele ficou com 70 no comprimento também. Mas, a largura ficou com 45. E o outro ficou com 50 na largura, ok? E 70 no comprimento. Então, apesar deles terem o mesmo peso, ele só diminuiu um pouquinho na largura. Mas, também é um tamanho excelente, ok? Então, esse é o segundo modelinho. Espero que vocês tenham gostado também. Lembrando, pra quem quiser a passadeira de algum desses modelos aqui, é só deixar nos comentários. Então, agora, vamos ao terceiro modelo mais econômico. Então, aqui está. Esse é o terceiro modelo mais econômico. Também poderia ter colocado ele como segundo. Mas, eu coloquei o outro, porque esse aqui ficou pesando 275 gramas. Mas, poderia ter entrado como segundo mais econômico. Então, eu fiquei na dúvida de qual colocar. Ou seja, na verdade, esse aqui e o anterior que eu mostrei pra vocês, poderiam entrar como segundo modelo mais econômico. Mas, como eu estou colocando números, esse aqui eu vou deixar como terceiro mais econômico. Por quê? Ele ficou pesando 275 gramas. Mas, apesar dele ter ficado com 5 gramas a mais, ele é um pouquinho maior. Então, ele poderia ter, sim, entrado como segundo mais econômico. Então, ele ficou com 275 gramas, só que ele ficou com 71 no comprimento e 47 na largura. E o anterior, que ficou com 270 gramas, ele tem 70 por 44. Então, ele é menor na largura. Então, esse aqui poderia, sim, ter entrado como o segundo mais econômico. Só que, por ele ter 5 gramas a mais, eu coloquei ele como terceiro, só pra poder numerar, ok? Então, esse aqui é o terceiro mais econômico, com 275 gramas, 71 no comprimento e 47 na largura. Também um ótimo tamanho e muito econômico também. Agora, vamos ao nosso quarto modelo. Vamos, então, ao quarto modelo mais econômico, ok? Esse aqui ficou pesando 272 gramas. Se vocês lembrarem, o anterior ficou com 275. Esse aqui ficou com apenas 272. Só que ele é um pouquinho menor. Então, ele entra como quarto, ok? E ele ficou com 67 no comprimento e 47 na largura. Ou seja, ele ficou um pouquinho menor que o outro no comprimento. O anterior, aquele azul bebê, ele ficou com 71 no comprimento. E esse aqui ficou com 67 e 275 gramas. Então, ele entra como quarto mais econômico. Agora, vamos ao quinto modelinho mais econômico. Então, aqui está. Esse é o quinto modelo mais econômico. Esse tapete ficou pesando 290 gramas. E ficou com 72 no comprimento e 45 na largura. Um tapete também bem fácil, bem simples de ser confeccionado. Trabalhei aqui também um bico bem simples. Bem fácil também. Esse aqui é o quinto modelo mais econômico. Lembrando que todos eu vou deixar aqui abaixo, na descrição, ok? É só vocês clicarem que vai direto pra videoaula. Também vou deixar aqui uma playlist, ok? Com vários tapetes econômicos. Não só esses, como outros modelos também. Então, esse aqui é o quinto modelo mais econômico. Agora, vamos ao sexto e último mais econômico aqui desses que eu separei pra vocês. E, enfim, eu trouxe aqui pra vocês o sexto lugar. Que, apesar dele estar em sexto lugar de mais econômico, ele poderia até mesmo ter entrado como segundo. Por quê? Segundo mais econômico. Porque, apesar dele estar pesando 300 gramas, ele é o maior de todos os tapetes. Ele tem 75 no comprimento. Então, no comprimento, ele é o maior. Ficando com 75 no comprimento e 47 na largura. Então, ele poderia, sim, ter entrado até mesmo como segundo mais econômico. Mas, como eu estou tendo que colocar aqui o número, pra vocês acharem aqui abaixo na descrição, ele vai entrar como sexto. Mas, somente para numerar cada modelo, ok? Então, pra mim, esse aqui ficaria como segundo mais econômico. Mas, ele ficou em sexto. Porque ele tem 300 gramas. Mas, no comprimento, ele é o maior de todos. Ficando com 75 centímetros no comprimento e 47 na largura, ok? Então, são seis modelinhos que eu separei pra vocês. Lembrando que eu vou deixar todos os links aqui abaixo, tudo numeradinho, pra vocês acharem cada modelinho certinho. Também vou montar uma playlist com vários outros modelos também econômico, ok? Pra vocês acharem mais facilmente esses modelos, ok? É só vocês irem na página inicial e em cima tá escrito playlist, ok? Lá nas playlists, vocês vão achar todas as playlists que tem aqui no canal. Inclusive, essa que eu vou deixar pra vocês, que são os tapetes mais econômicos. Tapete oval, ok? E pra quem quiser alguma passadeira de algum modelo desse aqui, deixa aqui abaixo nos comentários. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha mostrando alguns modelos. Que tem gente que talvez não conheça, que é modelo que é mais antigo aqui no canal. E vocês não se lembrem, ok? Dessa forma, vocês vão relembrar de alguns modelos que foi confeccionado aqui no canal. Então, se você gostou, não esqueça de deixar aqui o seu joinha, o seu comentário, se inscrever e ativar o sininho para receber todas as videoaulas assim que eu postar. Então, até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.